Eu vou puxar aqui uma quantidade legal de inimigos, eu vou ativar aqui os jogos importantes pra vocês verem, pra vocês verem. Eu tô falando um pouco assim porque eu tô olhando o que tá acontecendo e eu tô um pouco admirado, tá? É isso aí, é uma grande pena que esse traje ancestral não tenha masmorra, mano. Não tem. Segredo da build. Vou tentar, Wreck. O segredo da build é nunca parar de bater. Porque se eu parar de bater, olha isso. Eu vou parar de bater. Viram? O dano causado por eles é muito, muito grande. Ok, em fenda maior não dá pra diminuir a dificuldade aqui. Então o que eu vou tá fazendo, mano? Vambora assim mesmo. O pau vai comer solto aqui na casa de nossa. Eu espero que de bom. Bom, magicamente, milagrosamente, eu comecei a causar dano nos inimigos e realmente isso é muito bom. Tá bonito, tá legal, mano. E eu quase que fui derrotado. Quase que eu tive um aparecimento. E por quê? Porque não existe build mortal. Não existe. Build legal é aquela que você se liberte mais. E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui quem fala é o Isaac, trazendo aqui mais um videozinho no canal de Diablo 3, pessoal, na temporada 27, com personagem monge. Hoje eu vou trazer aqui algumas dicas e um método dentro da minha build com traje ancestral da justiça. Então, vamos lá. Eu vou jogar aqui na fenda maior, no nível 45 do suplício, e numa fendinha normal, pra estar também complementando o videozinho de hoje. Então, aí, se você já gostou do conteúdo, ainda não foi inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Pra quê? Pra receber todos os vídeos, não está perdendo nenhum. Então, sem mais delongas, deixa eu estar lendo aqui pra vocês os conjuntos que o traje ancestral da justiça vai me dar, beleza? O poder aqui. Conjunto 2. Ventos Cortantes ganha o efeito das runas, de todas as runas, e aumenta a velocidade de movimento. Aumenta em 5% para cada aplicação. Conjunto 4. Atacar com os pés de tormenta reduz o dano recebido em 50% e aumenta em 50% a regeneração de espírito. Então, o que acontece? Quanto mais eu estiver utilizando a habilidade secundária, os pés de tormenta, vai aumentar em 50% a minha regeneração de espírito. Então, vou ficar muito mais despreocupado para poder estar utilizando as outras habilidades secundárias. Ok? Conjunto 6. Acertar com os pés de tormenta enquanto os ventos cortantes estão ativos, aumenta o tamanho dos ventos cortantes, também aumenta todo o dano causado em 15.000%. Show demais? O que eu estou utilizando aqui, pessoal? Na minha mão primária, em uma das mãos, eu estou utilizando aqui, vento vingativo. Ela me dá ali alguns atributos que estão na descrição em azul, beleza? Mas o principal é o poder lendário que está escrito ali em laranja. O que está dizendo ali? Aumenta o número máximo de aplicações dos ventos cortantes em 10 e o dano em 724%. O que eu estou utilizando aqui na outra mão? O que eu estou utilizando aqui na outra mão? Acho que é assim que se pronuncia o nome. Os atributos em azul, beleza? Show demais. O importante está na descrição em laranja. Atacar com os pés de tormenta ativa o ciclone, o golpe ciclone em ambas as habilidades. Causarão o dano adicional equivalente a 519%. Beleza? Bom, eu vou estar lendo aqui para vocês agora as gemas lendárias que eu coloquei dentro dessa build aqui. Isso cada um joga do jeito que quer. Essa é a minha. Show demais. Então, eu vou ler aqui para vocês. Estou utilizando aqui a pedra da vingança de Zay, que se encontra com nível 0. Tudo bem? O dano causado por você aumenta ainda, porque está no nível 0, em 4% para cada 10 metros entre você e um inimigo atingido. Aumentando o máximo de 20% a cada 50 metros. Quanto mais eu for aumentando o nível da pedrinha ali de vingança de Zay, todo esse poder que está na descrição laranja, ele também é aumentado. Entenderam? O que eu estou utilizando aqui? Um anel, um dos anéis ali que completa ali, que eu estou utilizando o foco e presilhas. Que eu também vou estar lendo aqui agora aqui. O que esses dois anéis dão para mim, com os dois colocados em cada mão? Conjunto 2. Ao acertar um ataque ou habilidade primária que você gera recursos, você causa 50% de dano a mais por 5 segundos. Colocando outro anel, um conjunto 2 também, ao acertar um ataque que gasta recursos, você causa 50% de dano a mais por 5 segundos. Então, juntando os dois, dão aí 50%, 100% no dano geral. Bom, acho que... Bom, já li tudo o que eu estou lendo aqui. Vou estar lendo ali as habilidades que eu estou utilizando aqui e as runas também que estão posicionadas. Claro, Rabo de Arraia, que se encontra com a runa ali, chute da garra de rapieira. Lança uma torrente de fogo que atinge todos os inimigos ao redor. Estou utilizando aqui os ventos cortantes com a runa ciclone. Quando o seu vórtice tiver 3 ou mais aplicações, acertos críticos têm chance de gerar um tornado de raios que eletricuta os inimigos. O dano dos ventos cortantes se torna elétrico. Como eu coloquei ali o traje completo na descrição, diz que aumenta e posiciona todas as runas posicionadas nos ventos cortantes. Não impede, não importa qual runa eu estiver colocando aqui. Coloquei aqui apenas para poder causar um dano elétrico, porque eu gosto do efeito, nada mais nada menos que isso. Mas o poder aplica para todas. Bom, estou utilizando aqui a palma explosiva para aumentar ainda mais o dano, porque a palma explosiva é o marco do inimigo. Quando eu acerto esse inimigo, esse inimigo explode, causando muito dano nos inimigos ao redor. Posicionei a runa queima de excelência. Queima a excelência do inimigo. Se falecer enquanto arde, ele explodirá e queimará os inimigos próximos. Beleza, pessoal? Bom, estou utilizando aqui também as pés de tormenta com a runa rompante. Os inimigos atingidos são repelidos e causa o dano reduzido. O dano dos pés de tormenta se torna ígnio. Ok? Estou utilizando aqui nas passivas, pés ligeiros, que aumenta a velocidade de movimento em 10%. Estou utilizando aqui caminho do guardião. Ao acertar, ao usar duas armas, você ganha a chance de 35% de se esquivar de ataques. Ao usar uma arma de duas mãos, toda geração de espírito aumenta em 15%. Estou utilizando aqui harmonia. 40% das suas resistências elementais individuais de itens serve para aumentar a resistência de todos os seus elementos. Estou utilizando aqui ritmo místico. O terceiro golpe de um gerador de espírito aumenta o dano do seu consumidor de espírito em 40%. Show demais, pessoal! Caramba! Falei pra caramba! Poxa, estou utilizando aqui também os mantras que eu esqueci. No botão R1 aqui, estou utilizando aqui a runa de transgressão. A passiva, o mantra da retaliação aumenta a sua velocidade de ataque e dos meus aliados. Estou jogando aqui sozinho. Beleza! Vai aumentar a minha velocidade do mesmo jeito. Gente, essa é a build que eu jogo. Está funcionando pra mim. Pode funcionar pra você também. Então, eu vou estar aqui ativando uma coisa normal. E vamos lá. Não existe build mortal. Vou ter vários falecimentos e várias vitórias também. O segredo da build... Vou tentar, Wreck. O segredo da build é nunca parar de bater. Porque se eu parar de bater... Olha isso. Eu vou parar de bater... Estou enfraquecendo. Viram? O dano causado por eles é muito, muito grande. Então, não posso nem só parar de bater, é claro. É uma build divertidíssima de jogar. Definitivamente, eu gostaria, quer dizer... Eu nem precisaria estar no suplício 10 aqui. Eu poderia até colocar no suplício 11. Para aumentar um pouquinho mais do nível de dificuldade. Deixa eu ver se eu posso estar fazendo isso aqui agora. Não, não posso fazer aqui. É uma grande pena. Só me dá ali a opção de reduzir... O nível de dificuldade aqui. Eu poderia até analisar esse videozinho aqui. Já fazendo algumas tendinhas maiores. Agora, por exemplo, essa tenda aqui. Poderia estar fazendo aqui um suplício maior para poder estar upando. Aproveitando aí, upar as minhas gemas. E aumentar, né? O dano do traje ancestral. O dano que complementa aí todo o traje. Pessoal, espero que o áudio esteja bom. Espero que o videozinho esteja gravado. Tudo bem? Aqueles que puderem colaborar com o canal. Deixando o teu like. Tua inscrição. E também salvando esse videozinho aqui em seus favoritos. Eu realmente agradeço demais. Aqueles que estão nos viderem. Estão compartilhando aí em suas redes sociais. Estarem apoiando o canal. Assim mais pessoas terão acesso nos nossos vídeos. Sinta a ira de Itar. Como vocês podem ver ali. Comprovando a descrição. Estou utilizando os pés de tormenta aqui. Olha isso. Pés de tormenta. Deixa eu só confirmar essa habilidade aqui. É isso mesmo. Pés de tormenta. Estou utilizando ela. E o mana, o espírito. Ele consome, mas automaticamente. Ele repõe. Olha ali. A bolinha ali que está sendo reposta. De cor branca. Quando eu ativo os ventos cortantes. O dano aumenta muito mais. Viu? Então a finalidade de estar utilizando aqui. Os pés de tormenta. É para poder estar repondo. Mais o espírito. Conjugando com as outras habilidades. O dano causa. O dano se posiciona, né? Muito mais. O que acontece? Estou utilizando aqui os pés de tormenta. Também ativa a habilidade do ciclone. Eu puxo os inimigos ao meu redor. Eu vou puxar aqui uma quantidade legal de inimigos. Eu vou ativar aqui os ventos cortantes. Para vocês verem. Para vocês verem. Eu estou falando um pouco assim. Porque eu estou olhando o que está acontecendo. E eu estou um pouco admirado. É isso aí. É uma grande pena. Esse traje ancestral não tem a masmorra. Não tem. Eu cheguei até a comentar com um amigo meu de PSN. Referente a isso. Ele também disse. Poxa. É uma grande pena que a Blizzard não fez isso com o traje. Com esse traje. Até porque em todas as temporadas. As masmorras são sempre as mesmas. Estamos na temporada 27. E a masmorra eu completei o desafio. De estar realizando a masmorra solo. E o mapa. Definitivamente o mapa é o mesmo. Desde a temporada. Sei lá. Desde quando eu conheci as temporadas em Diablo 3. Então. Poderiam estar realizando a masmorras com cada traje ancestral. Já que as áreas em Diablo 3. São bastante extensas. Tem muitas áreas aqui nos outros. Realmente eles poderiam fazer isso. Se fosse eu faria. Viram por que o segredo é nunca para me bater. Porque assim eu não vou ficar sempre com os ventos cortantes ativos. Então. Quem eu passar por perto aqui. Vai aparecer mano. Não tem jeito. Eu poderia estar com o suplício 12 aqui. Facilmente. Tá. Ao estar realizando a fendinha maior. Eu vou estar colocando nas configurações. De suplício 12. Eu não estou ativando o meu mascote aqui. Rapaz. Recomendo estar sempre com o mascote ativo. Principalmente aí no início. Da conta. De vocês. No início de temporada. Sei lá. O ouro aqui. É fundamental para tudo. Golfe certeiro. Preciso me curar. O guardião da pele me encontrou. Por algum momento eu parei de bater de atrás. Para poder recolher os itens do Globberto derrotado. E eu quase que fui derrotado. Quase que eu tive um parecimento. E por que? É porque não existe build imortal. Não existe. Build legal é aquela que você se diverte mais. Eu estou apresentando a minha. Espero que vocês gostem. Estejam gostando da minha build. Gente. Está dando certo para mim. Acredito que pode dar certo para qualquer um. A finalidade do videozinho. É passar a informação. Valeu. O que eu vou estar fazendo aqui. Eu vou estar esperando aqui. Esses 20 segundos. 30 segundos. Passar. Para poder eu abrir então. Uma fendinha qualificada. Do suplício. 12. O destino sorriu para você hoje. Deixa eu configurar aqui. Já estava até configurado. Vamos lá então. Se estava configurado foi porque eu já não lhes deu essa cena. Valeu REC. Bom. Então deixa eu estar ativando aqui. Tudo que eu puder estar ativando. Né. Tudo que eu puder ativar aqui. E o que que vai. O que que eu vou estar complementando aqui meu. Eu vou estar complementando o R1. Olha. Eu não estou causando quase dano nenhum. O meu bicho. Preciso esperar mais. Ok. Muito bom saber disso. Vou estar retornando para a cidade. Eu vou estar diminuindo. Ou não dá. Ok. Em fenda maior. Não dá para diminuir a dificuldade aqui. Então o que eu vou estar fazendo mano. Vamos embora assim mesmo. O pau vai comer solto aqui na casa de noca. Eu espero que lhe dão. Bom. Magicamente. Milagrosamente. Comecei a ter causado dano nos inimigos. E realmente isso é muito bom. Tá bonito. Tá legal mano. Demorou. Vambora. Partiu supliço 12. Estou utilizando então o sentido que eu posso. Para poder sobreviver. O que que eu quero dizer. Todas as habilidades então. Eu vou estar. Utilizando freneticamente mano. Porque eu preciso sobreviver. Essa é a finalidade. É ou não é. Já aumentei. O nível de dificuldade. Do supliço maior aqui. Estava no 10. Estou no 12. Do supliço maior aumenta. A quantidade de grupos diminuídos também. Tá. Sejam engolidos pela maré infinha. Isso é bem claro. Isso é bem claro. Usando tudo que eu posso estar utilizando aqui. Estou utilizando o R1 para poder marcar o inimigo. Quer dizer. Para ativar ali a velocidade de ataque. Estou utilizando palma explosiva. Estou utilizando. Está fraquejando. Está fraquejando porque está utilizando tudo. Né monjinha. Estou tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faleci. É Mênesis. Estava me sentindo muito feliz. Né Mênesis. A Mênesis veio para resolver o problema. Bom. Estou sem quase espírito nenhum. Utilizando aqui os pés de tormenta. Para poder estar ativando. Ganhando aí um pouco mais de mana. Aqueles que estão assistindo o videozinho. Se puder colaborar com o like. Um simplesmente ou um valeu demais. Aqui na barra de comentários. Eu agradeço muito. Ok pessoal. O canal é muito novo. Então todo o apoio é muito 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 bem-vindo. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Quando eu derrotei aqueles dois grupos de elite. Eu disse que eu disse que ele estava sendo maior. O que que rolou? Eu marquei ele. Está vendo a mãozinha ali na cabeça dele? É porque ele está marcado para morrer. Então. O dano que eu estou calcando nele aqui agora. Vai aumentar muito mais. Em cima dele. Eu sei um guardião. Ele tem uma resistência em um dano muito maior do que os outros. Você triunfou. Fendomenático. Fendomenático. Vários desafios completados aqui dentro da temporada 27. Ação de classe 10. Beleza mano. E o solo. Quebrador de juramentos. Classe até na dor. Nossa mano. Quanta conquista. Solo como nunca. Solo clássico na fenda. Caraca. Ajustes clássicos. Beleza. Será que esses ajustes aí. Fazem complemento com a minha verdezinha. Eu ficaria muito feliz por isso meu. Eu adoro esse jogo meu. Vamos lá então. Deixa eu estar upando aqui. O que que eu vou upar meu? Eu vou upar. Aqui está de nível zero né. Estou upando aqui a pedra de vingança de Zay. Por eu ter falecido. Eu tenho a possibilidade aqui de estar upando três vezes. Se eu não tivesse falecido nenhuma vez aqui. Eu teria a possibilidade de estar upando essa gema. Quatro vezes. Que é uma grande pena. Porém. Eu coloquei logo aqui no nível máximo que eu sei. Que eu poderia estar aguentando. Comecei causando dano zero nos inimigos. Ao estar derrotando um grupinho de grupo de elite. É composta ali a descrição da pedra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Qual é a gema. Olha isso. 15% de castigar um inimigo próximo. Causado esse dano sagrado. Equivalente a 3 mil por cento de dano da arma. Então foi exatamente isso que aconteceu naquela hora. Sua bravura não tem igual. Entenderam? Então eu derrotei dois grupos de elite no início da fenda de suplice. Então, puf. Eu causei aquele dano. Que eles faleceram. Eu recebi um dano muito maior. Deixa eu estar aqui reciclando e finalizando esse vídeo muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeozinho. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Até o próximo gameplay. Dica, método, glitch. Tamo junto. É isso aí. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E ativem o sininho de notificação. Para estar recebendo todos os vídeos. E não estar perdendo nenhum. Aqueles que puderem estar salvando esse vídeozinho aqui em seus favoritos. Compartilhando nas redes sociais. Eu realmente agradeço demais. Beleza, pessoal? Ficando por aqui. Falou. E tchau.